no livro de Salmos. Livro de Salmos 119. Salmos 119. Vamos ver qual é o verso aqui, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso 169. 169. Glória a Deus. Deus abençoe. Todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor. Senhor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiças. venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Até aqui somente, irmãos. Amém. Irmãos, nós cantamos aí hoje, agora há pouco, neste culto, o hino número 11. Número 11. Que fala assim, Quando sentires provado, irmão, clama a Cristo Jesus. E sobrevindo à tribulação, clama a Cristo Jesus. Só Cristo te pode livrar. Do céu ele te ouvirá. Com seu sangue te cobrirá, sempre do mal te guardará. Quando vier a mais vil tentação, clama a Cristo Jesus. Se tem encontras em perseguição, clama a Cristo Jesus. Se o inimigo te quer destruir, clama a Cristo Jesus. Se a tormenta te quer afligir, clama a Cristo Jesus. Então, irmãos, este hino que nós cantamos, ele linca bem com este salmo que nós lemos. O salmo 119, talvez, é o salmo mais comprido que tem na Bíblia. Ele tem muitos versos. Ele tem 176 versos. Mas o que o Senhor colocou no nosso coração, irmãos, a partir do 169 até o 176. Então, aqui, irmãos, o salmista, ele escreveu diversos parágrafos. Os irmãos podem ver no salmo 119 que tem diversos parágrafos. Então, cada parágrafo fala de um assunto. E aqui diz assim, Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Irmãos, quantas vezes, irmãos, que nós nos encontramos com a nossa alma aflita, com a nossa alma amargurada, e nada nos consola. Pode estar a nossa conta com o dinheiro, pode estar a nossa dispensa cheia, a nossa saúde pode estar 100%, a nossa saúde da carne pode estar 100%. Mas quando nós estamos com a nossa alma amargurada, irmãos, é só Deus, é só Cristo Jesus para nos libertar. É só, irmãos. Não tem, não é o conselho do amigo, não é o conselho do ancião, porque nada penetra na nossa alma. Porque muitas coisas, irmãos, diz a própria palavra, quando a prova é muito grande, irmãos, a nossa angústia aumenta. Porque nós não conseguimos, irmãos, sair do momento do estado que nós estamos para buscar a libertação com o nosso conhecimento, com a nossa força, com o nosso relacionamento. A gente não consegue, porque é uma dor interna, é uma angústia, é uma prova que só a palavra de Deus pode entrar na nossa alma e libertar. Então, irmãos, nós cantamos aquele hino, quando estiverem em tribulação, clama a Cristo Jesus. Por quê? Porque quando nós clamamos a Cristo Jesus, irmãos, Ele vem ao nosso encontro. Então, você que está ouvindo essa palavra, tanto a hermandade presente, quanto aos irmãos que estão ouvindo, irmãos, quantas almas que nesse momento estão angustiadas, estão amarguradas, estão precisando, irmãos, de receber a voz de Deus dentro do teu coração. E esta palavra vai chegar na tua alma, viu, irmã? Irmão, esta palavra vai chegar no fundo da tua alma e vai te libertar. Você poderá estar, muitas vezes, agora, num leito de enfermidade, você poderá estar dentro de um hospital, poderá estar em algum lugar, no seu trabalho também, e você está dizendo, como eu gostaria de estar no culto, como eu gostaria de estar cantando junto com aqueles irmãos, porque quando eu canto, a minha alma, ela recebe a presença de Deus, como eu gostaria de estar tocando, como eu gostaria de estar ouvindo essa palavra sentado naquele banco, mas não importa o lugar que você estiver, tanto aqui dentro, você que está longe, esta palavra vai tocar a tua alma no nome do Senhor Jesus. Porque aqui diz assim, irmãos, o hino, o hino, diz assim, quando estiver em aflição, clame a Cristo Jesus. Quando estiver na mais vil tentação, clame a Cristo Jesus. Mas tem momento, irmãos, tem momento que nós nem conseguimos clamar a Cristo Jesus. Porque a aflição é grande, porque a alma está amargurada no último estágio. só que, irmão, você tem um estoque na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Você tem crédito diante de Deus. Porque quantas vezes que você louvou a Deus, quantas vezes que você tocou o teu instrumento, quantas vezes que você orou, quantas vezes que você disse para alguém, haja paz no teu coração, bendito é o Senhor. E hoje quem precisa de paz é você. receba a paz por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Aqui diz assim, chegue a minha súplica, aleluia, chegue a minha súplica perante a tua face, ó Deus, livra-me segundo a tua palavra. os meus lábios proferiram louvor. Quando me ensinasse os teus estatutos, a minha alma, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, irmã, às vezes passamos por um momento difícil na nossa vida. Aleluia. E muitos, irmãos, por aquele momento que ele passou, ele aprende a servir a Deus. Tem aqueles que não aguentam, irmãos, ele não aguenta a pressão, ele vai embora e muitas vezes toma até alguma decisão, irmãos, ruim na vida. Mas bem-aventurado é aquele que está ouvindo esta palavra, que a tua decisão vai ser uma decisão boa, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Porque a tua língua falará da palavra de Deus. Porque você sabe que todos os mandamentos do Senhor é justiça. Você consegue confessar, você consegue crer na palavra, por isso, esta palavra vai trabalhar no teu coração, vai trabalhar na tua vida e o nome de Deus vai ser glorificado. Venha a tua mão me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Irmão, bem-aventurado é aquele que escolhe os preceitos de Deus. Reconhece o seu erro, reconhece a sua falha e diz, Senhor, vem me socorrer, pois eu escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Irmão, quem tem prazer na lei do Senhor, irmãos, o Senhor livra ele no dia do mal. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, o Senhor não abandona. Glória ao nome do Senhor. portanto, o Senhor veio te socorrer nesta noite. Viva a minha alma, louvar-te-á, ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu estou sentindo virtude para pregar essa palavra. Sentindo virtude para pregar essa palavra. Bendito é o Senhor. O nosso irmão, quando orou, disse, Senhor, se tem algum espírito rodeando essa igreja, para colocar confusão, para atrapalhar a sua obra, expulsa para bem longe. Glória ao nome do Senhor. O glória que você está dando, irmão, irmão, que você está dando, já expulsou esse espírito para bem longe. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor tem um plano bonito nesta obra. Aleluia. O inimigo não vai atrapalhar, porque essa palavra hoje veio para curar as almas, veio para libertar e veio para fazer você crescer diante de Deus. Se você pensa que você foi diminuído, que você foi diminuída, não. Glória ao nome do Senhor, que você venceu mais essa batalha, que você venceu mais essa situação. Aleluia. Você não saiu por aí dizendo, eu não quero mais servir a Deus, não. Você está aqui dentro, você está ouvindo essa palavra, está dizendo, eu não largo desse Deus por nada. E o Senhor veio te socorrer nesta noite, te pega nas tuas mãos, e aquilo que você não consegue absorver, esta palavra vai trabalhar na tua vida, você vai absorver, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua casa, na tua boca e na tua família também. Glória ao nome do Senhor. Está aqui a palavra, irmãos. O dinheiro, irmãos, ele é limitado. O médico é limitado, o advogado é limitado, o juiz é limitado, mas a palavra de Deus não tem limite. Não tem. A palavra de Deus não tem limite, irmãos. Ela entra onde precisa entrar, e faz o que precisa fazer. Então, está aqui a palavra. Irmãos, diz a palavra, a própria palavra diz, que a palavra de Deus é como o sabão do lavandeiro. Ela limpa, irmãos. Ela entra na nossa mente, ela entra na nossa alma, ela entra no nosso coração, irmãos, e tira tudo aquilo que não é de Deus. Então, receba essa palavra. Receba essa palavra. E saiba que a partir de hoje, a partir dessa libertação que o Senhor está fazendo na tua alma, na tua vida, você vai começar a enxergar as coisas diferentes como você enxergava até hoje. E ela vai fazer o movimento na tua vida material e na tua vida espiritual também. Porque quando nós aprendemos espiritualmente, a nossa vida material também muda. Bendito é o nome do Senhor. Receba a benção desta palavra na tua cabeça. Ela descerá, aleluia, na tua cabeça, na cabeça dos teus filhos, dos teus netos, nem toda a tua geração. A benção desta palavra não faltará. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor.